Muito bem, começando agora mais um Lançamentos Underground, segundo programa desta nova série aqui do Casagastão. Como sempre, falando de bandas underground, já quero deixar claro umas coisas aqui. Primeiro, eu não divido o underground entre bandas brasileiras e bandas estrangeiras. Pra mim, tanto faz se é banda húngara, se é paulista, se é da Itália. Pra mim, é um underground só. Então eu fui cobrado por muita gente, mas cadê as bandas brasileiras, Gastão? Você precisa apoiar o rock nacional, meu amigo. 35 anos de carreira, eu sempre fiz isso. No primeiro programa, coincidentemente, não tinha nenhuma banda brasileira, porque a gente tinha falado muito de bandas brasileiras ali no Casagnews. Então, fui cobrado de graça. Teve gente falando, você não falou do Surra? Tá lá no Casagnews, meu amigo. Depois dá uma olhadinha. Só coincidentemente, nesse programa tem uma meia dúzia de bandas brasileiras. E de todos os lugares do mundo também, porque é isso que interessa. E antes de eu começar a falar dessas bandas, eu quero pedir pra você se inscrever aqui no canal. Torne-se membro do Casagastão, é muito importante pra gente. Visite a nossa nova loja do Casagastão, tá muito legal. As camisetas estão lindas, com mais qualidade do que a loja anterior. E também estamos rumo aí aos 300 mil inscritos. Conto com você, muita gente que assiste o programa ainda não é inscrito neste canal. Portanto, vai lá e se inscreva, vai que só vai ajudar a gente, tá valendo? Ressaltando que eu só vou tocar trechinhos de música, que senão a gente é bloqueado pelo YouTube. É só uma pequena amostra pra depois você ir lá e fazer sua pesquisa, tá? Então, vamos começar com esse programa. Já quero deixar bem claro que, por exemplo, bandas como Blues Pills lançou disco novo. Solstafir também, mas a gente já falou no Casagnews. Então, eu vou acabar não falando nesse programa, tá valendo? Tem o Swallow the Sun também, que é uma banda finlandesa, acabou de lançar um vídeo novo, mas toda vez que eu boto vídeo deles, a gente é bloqueado. Então, eu vou deixar de lado, mas eu recomendo essas bandas, tá? O novo do Blues Pills, o novo do Solstafir, que é uma banda islandesa, o novo do Swallow the Sun, que é finlandesa, tudo tá valendo. Mas eu vou começar com uma banda também muito boa, um cesteto de Melbourne, comandados ali por um sujeito muito inspirado, que é o Stu McKenzie. O nome da banda é King Gizzard and the Lizard Wizard. Só em 2017, pra você ter uma ideia, eles lançaram cinco álbuns e agora eles acabaram de lançar, então, o vigésimo sexto disco da carreira deles, chama Flight B741. Então, é o voo B741. Eles sempre oscilam entre diversos estilos, já gravaram um disco de heavy metal, dessa vez eles capricharam num clássico rock. Na minha opinião, esse disco agora remete àquelas bandas dos anos 70, muito bom esse álbum, então. Recomendo seriamente a audição do King Gizzard and the Lizard Wizard, uma das bandas mais interessantes da atualidade. A segunda banda é um quarteto de Vancouver, no Canadá, estão em atividade desde 2011 e chamam The Ancients. Ótima banda, com o pé no prog metal, muito bem tocado. Eles acabaram de lançar o terceiro disco da banda. Aliás, é um disco com cinco músicas, não sei se chega a ser um EP. Eu só não considero um EP, porque todas as músicas têm mais de seis minutos. Então, é o terceiro álbum da banda mesmo. Olho neles, olha a sua qualidade do som. Ancients, diretamente do Canadá. Agora um quarteto de Bradford, lá no Reino Unido, não é Inglaterra, na verdade, é a cidade do New Model Army. O nome da banda é Cyclona. Eles estão lançando o segundo single do novo disco. Esse segundo single chama Just Mean ou Just Mine. E o novo álbum vai se chamar Warped Vision e vai sair no dia 27 de setembro. Eles mesmos se definem como Heavy Psychedelic Rock, com pé no Stoner, pé no Desert Rock, rotula do jeito que você quiser. Eu sei que a banda é muito boa e é um quartetão de primeiríssima Cyclona aqui no lançamento de underground. E agora uma banda diretamente de Guadalajara, no México. O nome dessa banda é Flores e Fuego, vocal feminino muito bacana. Já lançaram um álbum na carreira em 2021, chamado Altar, e acabaram de lançar um single. Eu adoro o nome do single. Abraça el fracasso. Hardcore de primeira com sotaque mexicano. A seguir um quarteto londrino muito elogiado pela mídia. Eu gosto muito dele. Se chama Krauss. O Krauss acabou de lançar uma música chamada Vision of Me. Ela vai estar num álbum, no terceiro álbum que eles vão lançar dia 27 de setembro. O novo álbum vai se chamar Reason Enough. Tem um clima ali meio pós-punk, meio gótico. Uma banda muito interessante, Krauss, diretamente de Londres, na Inglaterra. Power Trio Italiano, presente aqui nesses lançamentos underground. Mais underground do que isso não dá. O nome da banda é Santa Leandra. Eles fazem um rock muito competente. Eles vêm de uma cidade minúscula na Itália, que eu não sei nem onde é. Chama Monte Granaro. Monte Granaro. Acabaram de lançar um EP, que é o segundo EP da carreira deles. Chama Fantasme. Coincidentemente, é o nome da música que a gente vai ver aí. E agora eu vou tocar mais um trio. Acabei de tocar um trio italiano. Agora é um trio belga, que vem da Antuérpia. Chama Gnome. O Gnome acabou de lançar mais um single, o segundo single do novo álbum deles. Esse single se chama Golden Fool. E eles vão lançar o próximo álbum, dia 13 de setembro. É o terceiro álbum da banda. E o nome desse disco é Vestiges A Veromax Vizidrome. Som divertido, eles são bem irônicos, mas é pesado também. Gnome, diretamente da Bélgica. Vou tocar duas bandas canadenses na sequência. Duas bandas de Vancouver também. Assim como o Ancients, que eu toquei ali no começo do programa. Essa aqui se chama Actors. Tem um panel post-punk. Esse vídeo novo, que se chama Dead Inside, tem uma grande referência ao Bauhaus, naquele filme The Hunger, que é Fome de Viver. Pra quem já viu o filme, vai sacar o que eu tô falando nesse vídeo. Eles já lançaram três discos, estão em atividade desde 2012. É uma banda muito competente, parece uma banda inglesa. Actors. E a outra banda de Vancouver, chama Highland Highway. Eles acabaram de lançar o primeiro single desde 2021, que eles não lançavam nada. Eles lançaram uma música chamada Starling. E eles se definem como Dream Psych Sludge. Vai saber o que é isso. Quem interessa é que a música é muito boa. Highland Highway, diretamente de Vancouver, aqui no lançamento do Sunderground. Quarteto Metal da Ucrânia, já deve saber qual que é, né? O Ginger. Eu falo do Ginger aqui porque ainda é uma banda underground. Já lançaram quatro álbuns, estão em atividade desde 2009. E eles fazem tipo um metal progressivo. Vai bem pesado, com vocal extremo. Eu adoro a voz da Tatiana, que é a vocalista da banda. E acabaram de lançar um novo single. A música se chama Someone's Daughter. Ginger presente aqui no lançamento do Sunderground. E vamos começar agora com os lançamentos nacionais, tá? Primeiro foi uma dica de Milton Fernandes, um cara que sempre colabora aqui com o programa. Ele recomendou o Caixão. Caixão vem lá do Ceará. Já lançaram dois álbuns e acabaram de lançar mais um single. Aliás, eles lançaram dois singles em 2024, que vão estar no novo álbum, que eles vão lançar no fim de setembro. O novo álbum vai se chamar Entre o Velho Tempo Futuro. É uma banda que resgata ali também um rock mais clássico, um hard rock muito bem tocado, Caixão, aqui no lançamento do Sunderground. A seguir, um belo exemplo do hard rock brasileiro, uma banda que acabou de lançar o quinto single, uma banda chamada Hard Power. O nome desse novo single é Digging My Grave, e a banda é liderada por um cara chamado Cristiano Wortmann. Ele já tocou no Hangar e no Zero Doze. Muita atenção para as guitarras dele muito bem tocadas e um belo exemplo, então, do hard rock rock nacional. E essa aqui eu conheci porque o Edu Alves, que é o baixista da banda, mandou pra mim. O nome da banda é Rise Behavior, uma banda de death metal melódico de Blumenau. acabou de lançar o álbum de estreia que chama A Path to Obliteration. Muito boa banda, coesa, bem tocada, pesadíssima. Um excelente exemplo do ótimo death metal nacional. As próximas duas dicas nacionais são dicas do Galinácio, portanto, vou chamar o Galinácio pra explicar o que ele escolheu. Fala aí, Galinácio, conta pra mim, velho. Gastolino, minha primeira dica é do super músico catarinense o Nicolas Fresardi. O cara toca guitarra e canta demais, bicho. Ele tocou numa banda aqui em Santa Catarina chamada Scarlet de Itajaí, que eu recomendo muito, cara. E é um cara que leva a música muito a sério. Tanto é que ele se mudou faz alguns anos pra Los Angeles pra seguir a carreira musical e o cara não para. Ele acabou de lançar um single sensacional chamado Crimson. É um pouco diferente do que o Scarlet fazia, que era mais na onda do Ten Years After. E o Crimson é mais um hard rock pesadão, mas poderoso, com vocais e guitarras sensacionais. Então, minha primeira dica, Nicolas Fresardi, Crimson. Minha segunda dica é da banda Maquinários de Chapecó. Eles começaram em Palmas Tocantismo, mas se mudaram pra Santa Catarina em 2014. Eles são uma banda de metal clássico, cantada em português, e o primeiro disco deles é de 2015. Foi produzido pelo Pompeu e o Eros do Corzus, cara. Eles têm no currículo também uma apresentação no show livre do nosso querido amigo Clemente. Agora em abril eles lançaram um EP com três músicas, chamado Raiva. As três músicas são ótimas, mas o meu destaque vai pra Farewell. Cara, mas a notícia triste, velho, é que dia 27 de julho agora a banda se apresentava em Lages e o guitarrista vocalista Watson Silva teve um mal súbito no palco e veio a falecer, cara, tocando no meio do show. Deixou todo mundo sem entender nada. Eu tinha recém-descoberto essa banda, eles já são de 2015. Cara, e eu fiquei apaixonado pela banda, metalzão em português, mas infelizmente o Watson morreu tocando, velho. Então minha segunda dica fica Maquinários EP Raiva. A próxima banda nacional é uma sugestão de Fábio Massari, Reverendo Massari, exatamente. Ele que me falou do Swayve. O Swayve acabou de lançar um EP chamado Por Enquanto É Isso e tem um novo vídeo chamado Despertador. A banda é praticamente um supergrupo nacional, dois integrantes do Far From Alaska, dois integrantes do Violet Soda e mais Aline Mendes no vocal. Atenção neles então, Swayve aqui no lançamento dos underground. Esse aqui é um quarteto de Leonard, no Michigan. Eles têm uma influência muito forte de bluegrass, de country. Já gravaram um single excelente esse ano com a Lizzie Hale, ali do Hale Storm, que cantou agora no Skid Row. O nome da banda é The Native Howl. Acabaram de lançar uma música nova chamada God's Gonna Cut You Down. Eles já têm quatro álbuns lançados e fazem um som com essa mistura muito inusitada que eu te falei de bluegrass, country e sons pesados também. Essa música é mais uma balada, mas é muito boa. Esse aqui é um quinteto veterano de Los Angeles, de hardcore. Já lançaram cinco álbuns. Eu tô falando aqui do Touché Amoré. Eles lançaram uma música chamada No Buddies. Eu gosto muito do vocal, que é o Jerry Baum. Um cara que tem gravador, um cara super atuante ali na cena. Eles vão lançar o sexto álbum agora, em outubro. O novo álbum vai se chamar Spiral in a Straight Line. Próxima banda é um quarteto de Washington, D.C., capital americano. O nome da banda é Never Elected. Eles se definem como Progressive Grunge. Um grunge progressivo. Vai saber o que quer dizer isso. Eu sei que eles lançaram um álbum que saiu em 2023 chamado Turbulence, mas eles relançaram esse álbum agora em abril desse ano. Então já lançaram dois discos, relançaram o segundo álbum agora em abril. O nome dessa música é Hate Breeds Hate. E a última banda deste programa chama Better Lovers. É um quinteto ali de metalcore, de hardcore, que vem de Buffalo, em Nova York. Eles lançaram uma música recentemente chamada White Horse Covered in Blood. Primeiro EP saiu em 2023 e eles vão lançar o primeiro álbum agora, que vai chamar Highly Irresponsible, no dia 25 de outubro. Better Lovers, último lançamento aqui do lançamento do Underground. Tudo misturado, você viu? Tem banda da Itália, tem banda da Ucrânia e tem banda brasileira. Pra mim o Underground é um só. Ainda poderia recomendar mais várias, né? Porque tivemos muitos lançamentos também recentes. Por exemplo, tem o Jugulator, que é uma banda de metal lá da Argélia. Tem o Slackjaw, que é outra banda interessante. Tem o Fencer, que é uma banda meio... Sei lá, meio alternativa, que lançou também um vídeo novo chamado She Burns Trees. Portanto, teve aí pós-punk, hardcore, metal extremo, bandas nacionais com sotaque brasileiro. É isso aí, espero que você tenha gostado desse programa. Não se esqueça de se inscrever nesse canal. Vamos lá, rumo aos 300 mil inscritos. E o Underground continua mais vivo do que nunca. Típica música pra tirar seus ouvidos da zona de conforto. Ficamos por aqui, então. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho